Olá, eu sou o Dijani da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eua Mata e a Arcelomital, eu quero apresentar a uvaia, essa árvore que está atrás de mim, Eugênia firiformes, uma frutífera nativa do Brasil. Ela frutifica nos meses de setembro a novembro, e é bem rápido o seu período de frutificação. Os seus frutos são consumidos in natura e também na forma de sucos. A fruta tem um grande potencial para a fabricação de bebidas fermentadas, como vinho e também para produzir um ótimo vinagre. A sua polpa também é possível produzir um delicioso sorvete. Ela é uma planta típica da Mata Atlântica. A uvaia é conhecida como uma fruta do mato, e o seu sabor é muito intenso. Pode não agradar a todos, por ser um pouco azeda. O fato dela ser azeda é que surgiu o seu nome, que em tupi-guarani significa fruto azedo ou fruto muito ácido. Ela é uma fruta amarela, arredondadinha, e possui uma ou duas sementes aproximadamente com 4 a 5 centímetros de âmbito. Os seus frutos perdem a qualidade muito rápido, amassam, oxidam e ressecam com muita facilidade, então tornando um pouco inviável a sua comercialização. É encontrada apenas nos quintais. Elas podem chegar a 6 até a 13 metros de altura. Essa aqui tem uns 7 metros de altura. Mas existem variações dessa espécie que tem apenas um metro. Ela é uma planta que, por ser nativa da Mata Atlântica, é muito usada em projetos de reflorestamento. Serve como alimento para as aves e pequenos animais. Os seus frutos são ricos em vitamina A e C. Chega a ter 4 vezes mais do que a quantidade de vitamina C da laranja. E por ter isso tudo aí, ela combate de forma muito eficiente os radicais livres. E, consequentemente, o envelhecimento celular. Ela também é muito eficaz na prevenção de alguns males que afetam a nossa saúde, como as doenças cardiovasculares, o câncer, doenças derivadas do envelhecimento, além de serem muito indicadas para o acompanhamento no tratamento dos portadores de HIV. Também no tratamento de tumores, da malária, processos inflamatórios e também para ajudar a diminuir o nível de ácido úrico no nosso corpo. Ela é rica em antioxidantes, antocianinas, carotenoides e flavonoides. A uvaia livra o corpo de radicais livres que podem alterar o DNA das células e causar diversos tipos de cânceres. É uma planta incrível. Ela também contém licopeno, um nutriente que é raramente encontrado em outros alimentos. O licopeno ajuda a proteger o nosso corpo contra os raios ultravioletas que são nocivos, mantendo a nossa pele com uma aparência mais jovem e saudável. O seu consumo é mais comum na forma de sucos, porque ela é in natura muito ácida. É possível também fazer compotas, mousses, doces e sorvetes. Assim também como geleias, vinagres, licores e outros mais. Seu consumo é pouco aceitado, in natura, devido ao seu sabor muito azedo. Mas, se apreciar o sabor, não tem problema, não tem contra-indicação. Pode consumir à vontade. As sementes da uvaia, elas são sementes recalcitrantes. São sementes que perdem o poder germinativo em pouco tempo. No caso da uvaia, com 20, 30 dias, já não germina mais. Então, é preciso colher e plantar logo após retirar a semente do fruto. Deixe ela secar à sombra durante 2 a 3 dias, em um local bem sombreado, e aí ela escurece um pouquinho e você já pode plantar. A sua germinação acontece com 40, 60 dias no máximo. E é uma planta muito fácil de cultivar, porque ela se adapta muito fácil. Ela é uma planta facilmente cultivada. E a sua frutificação começa com 3 a 4 anos. Depende do tipo de variedade. E a uvaia tem algumas variedades dela, com a mesma espécie, mas algumas produzem frutos mais doces e outros mais azedos. Essa aqui é bem azeda, mas mesmo assim, eu vou aproveitar que tem muita semente no chão, muitos frutos no chão, que não dá para ser consumido mais, mas pode ser aproveitado a sua semente. Essas não dão mais para ser consumidas, mas para produzir semente, é excelente. Tem muitas no chão. Essas que eu estou coletando aqui, já estão em um estado acelerado já de decomposição. Ela oxida muito rápido, resseca, mas vai dar para aproveitar as suas sementes para plantar. Olha como é a semente dela, pequenininha. Como eu disse, a sua frutificação é muito rápido. Então, a gente tem que aproveitar, porque é uma fruta rara de encontrar aqui na nossa região. Encontra ela mais nas bordas das matas, em alguns quintais, mas não é uma planta que a gente encontra por aí toda hora. Então, quando você encontrar um pé de uvaia, aproveite ao máximo os seus frutos. Pode ser congelada a sua polpa, e para produzir o suco dela, ou aproveitá-la de outras formas, é bem simples. Aproveita ela por completo. É só retirar a semente, apertar, retirar a semente, e toda a sua polpa pode ser aproveitada. Rende muito na hora de fazer uma geleia, e até mesmo o suco. Então, para a gente ter a uvaia, ao longo de alguns meses, depois da sua frutificação, é só coletar, retirar a semente, bater essa polpa dela, congelar, e preparar um suco na hora que você quiser. Essa é mais uma fruta, nativa da nossa região, e que muitos não consomem ainda. Esse aqui, está com muitos frutos caídos no chão, e dá para notar, que ninguém coleta. Nem o pessoal da casa, nem a vizinhança coleta. É uma fruta que se perde facilmente, se não aproveitada naquele dia. Então, quando encontrar um pé de uvaia, aproveite, e se delicie com essa fruta. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo, com os amigos e com a família. Agradecemos ao programa de educação ambiental, da Arcelor Ambital. Até a próxima!